Um policial russo chega aos Estados Unidos e tem que trabalhar em equipe com um detetive norte-americano. Quietinho aí, seu desgraçado! Eles deixarão a Guerra Fria de lado. Você é o feliz proprietário da arma mais poderosa de tudo. E começarão outra banking. Arnold Schwarzenegger e James Belushi enfrentam o tráfico de drogas do filme de Walter Hill. Inferno Vermelho. Bela pontaria você, hein? Obrigado. De nada. Inferno Vermelho. Sábado, 18 de agosto. No TC. Inferno Vermelho.